Aí, 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 salve tropa começando aqui mais um vídeo E mano, o vídeo de hoje é um vídeo, tipo, bastante esperado aqui por vocês, tá ligado Vocês me pediram muito pra eu voltar a gravar essa série, tá ligado E eu acho que vocês já estão ligados de que série eu tô falando, tropa Que é teste K Mas antes de nós tá começando aqui o teste de hoje, né Que vai ser o teste de velocidade Que eu vou tá testando aqui a velocidade desses três carros E vocês vão escolher, tá ligado Em questão de velocidade, qual desses três carros vocês preferem Mas antes de nós tá começando esse teste Eu vou tá falando aqui pra vocês o resultado do último teste que nós fiz, tá ligado Mano, é, como vocês viram, os carros mudaram de cor Mas é o mesmo carro, tá ligado Só mudou a cor E o resultado foi isso, tá ligado Em questão de, assim, de boniteza, tá ligado Qual desses três carros mais bonitos A Amarok ganhou Como vocês podem ver aí A S10 2017 ficou em segundo lugar Então vai ficar com cinco pontos A Amarok vai ficar com dez pontos E a Fiat Tituro vai ficar com zero pontos, tropa É isso, tá ligado E, mano, se você é novo aqui no canal E não conhece esse teste K, tá ligado Então o que eu tô falando aqui Você não conhece essa série Que eu faço aqui, tá ligado No meu canal Mano, é simplesmente assim Eu pego três carros, tá ligado Faço diversos testes nele Aí posto diversos vídeos aqui no YouTube E vocês escolhem qual desses três carros vocês preferem, tá ligado Vocês vão lá na comunidade do canal, tá ligado Entram aí no meu canal Vão lá na comunidade de lá Que lá eu faço enquetes Aí boto algumas perguntas lá E vocês votam em qual desses três carros vocês preferem, tá ligado Aí no final desses testes que eu faço Vai sair um carro ganhador, tá ligado É simplesmente isso, tá ligado Assim que funciona o teste K, tropa Então, tropa Vamos aqui Tá começando aqui o nosso teste de hoje, tá ligado Já expliquei aqui pra vocês mais ou menos como funcionou Então vamos tá começando aqui esse teste E mano, no teste de hoje vai ser um teste de velocidade, tropa Vai ser um teste de velocidade Já pegamos aqui a Amarok Vamos ver qual é a velocidade da Amarok, tá ligado E depois vão tá testando os outros dois carros Mas vamos tá aqui logo com a Amarok Mano, ela é forte, tropa Já digo isso pra vocês E deu 174, tropa É isso, a Amarok aqui deu 174 Mano, ela é forte, tropa Claro, eu achei que ia dar mais, mas mano Ela é muito forte Vamos testar agora aqui na volta, tá ligado Pra ver se vai dar mais, se vai dar menos Vamos ver, tropa O que é que vocês acham? Se vai dar mais ou vai dar menos? Já comenta aí, tropa Comenta também qual desses três carros vocês... Bom, vocês acham que é o mais rápido Eu vou precisar de assistir o vídeo todo, tropa Não vale assistir o vídeo todo não Já comenta aí E deu... 174 também, tropa Mano, deu a mesma velocidade da ida, tá ligado Bom, esse foi o resultado da Amarok, tropa Agora nós já tá testando... É... A S10 2017 E depois... A Fiat Toro, tropa Mano do céu E aí, deu o resultado que vocês acharam Ou vocês acharam que ela... Tipo, é lenta Eu não sei não Eu achei ela bem forte, tropa Mas vocês que vão escolher Vocês vão lá na comunidade do canal e vão escolher Qual desses três carros vocês preferem Em questão de velocidade, tropa E já tamo aqui com a nossa S10 2017 E vamos ver se ela é mais rápida Ou menos rápida do que a Amarok, tropa Hum, o que é que vocês acham, hein? Hum... Não sei não Mano, e a S10 2017 deu... 177 km, tropa Mano do céu Foi bem mais rápido do que a Amarok, tá ligado? Hum, hum... Ai, calica Carro forte da miséria, tropa Mano, e agora eu tô... Vai tá testando aqui na volta, tá ligado? Pra ver se vai dar o mesmo estado Ou mais ou menos, né? Vamos ver aqui O que é que vocês acham? Mano Que carro forte, tropa Sério A S10 me surpreendeu agora, né, tropa Me surpreendeu, tropa Bom, tropa Aqui na volta deu 175 km, tá ligado? Deu mais pouco Eu não sei porquê, mas... Não, no que vale foi na ilha Que deu 177 km, então vamos contar só o resultado da ida, tá ligado? Da volta aqui, nós não vamos estar contando E... Tropa, em questão do barulho que vocês estão ouvindo É porque aqui tem muita criança Essas paradas, tá ligado? Então eu já vou estar pedindo aqui pra vocês Desculpa, tá ligado? Pelo barulho Por tudo, mano Que eu não tenho fone bom também, tá ligado? Eu não tenho um estúdio de gravar esse bagulho Então, desculpa aí, tropa Estamos aqui já na... Na nossa Fiat Toro E já vamos estar testando também Será que vai... Vai ser mais rápido que os outros dois carros Ou não Vocês que decidem Vocês que decidem não É, na verdade, vocês que decidem Lá no canal Vamos lá e voltem, tropa E, mano Vamos ver aqui E a Fiat Toro deu 165, tropa Mano Tipo, foi bem Bem mais lento Do que os outros dois carros Do que Amarok E do que Ah, esse daí Foi bem mais lento Mas vamos estar testando aqui na volta também, né? Vai que Ela surpreende nós, né? Mas deu muito Menos, tá ligado? Foi muito menos Foi tipo 10KMs a menos, tá ligado? Mas vamos Ver aqui na volta Quanto será que vai dar, tropa Vamos ver, né? E deu 162, tropa Mas teve Esse pequeno Atraso aí Que bateu aqui no Quebra-mola, tá ligado? Mas, mano É tipo Não vai contar 165, tá ligado? Que foi da ida Que foi o que deu mais Mas é isso Não Chegou nem perto Dos outros dois carros Mas Vocês que decidem Em questão de velocidade Qual desses três carros Vocês preferem, tá ligado? Vocês vão Agora Lá na comunidade do canal E Eu vou estar deixando Enquete lá Com a pergunta Qual desses três carros Vocês preferem Em questão de velocidade Tropa Em questão de velocidade Não é que eu prefiro isso Não É que em questão de velocidade Quais desses três carros Vocês vejam aqui Correndo ali Vocês preferem Vocês vão lá E voltam Ah, eu prefiro Vocês que decidem lá Tá ligado? O carro que vocês quiserem Vocês vão lá E voltam E em breve Eu vou estar trazendo aqui Mais outro Vou estar fazendo aqui Mais outro teste E é isso Tropa O vídeo de hoje foi esse Valeu Falou